Vem chegar com teu corpo E só me excita Me agita Com esse teu jeito De mulher Vem, diz com tua voz louca Que me amas E me quer em tua cama Que eu te provoco prazer Delira, delira Comigo Me faz o teu abrigo Me enche de querer Meu corpo No teu corpo molhado Todos dois suados De tanto, tanto prazer Delira, delira Comigo Me faz o teu abrigo Me enche de querer Meu corpo No teu corpo molhado Todos dois suados De tanto, tanto prazer Quanta é Quanta é Quanta é Quanta é Me beija, me morda, me arranhe Me toque, me inflame Eu te faço mulher Agora tem carinho ousado E os nossos corpos colados Sem querer se desprender Delira, delira comigo Me faz o teu abrigo Me enche de querer Meu corpo e o teu corpo molhado Todos dois suados De tanto, tanto prazer Delira, delira comigo Me faz o teu abrigo Me enche de querer E o teu abrigo E o teu abrigo E o teu abrigo